Se tu tem um mouse gamer, tu é obrigado a fazer essa otimização. Vai no tabai de pesquisa, escreve mouse, vai em configurações do mouse, vai em opções de ponteiro, garanta que esse ponteiro esteja marcado no sexto tracinho, exatamente no meio, e exabirite e aprimorar a precisão do ponteiro. Independente de qual seja o teu estilo de jogo, tu não quer nenhum tipo de aceleração influenciando no teu mouse. Somente assim tu vai conseguir desenvolver memória muscular e melhorar nos seus jogos.